Fernando, o que você tá com essa calça aí? O que você tá com essa calça? Você tá vendendo calça agora, Fernando Machado? Não, não estou vendendo calça. Isso aqui é o símbolo de como a vida da gente nos reserva surpresas. E como a nossa vontade de fazer a diferença muda o rumo da nossa vida. Foi por causa de uma calça dessa aqui que a história de um jovem de 17 anos começou a mudar na grande Florianópolis. Nós vamos mostrar agora pra você uma história de solidariedade e amizade. Um professor universitário, um vendedor de balas, duas pessoas comuns, mas que não se conheciam. Eis que o caminho dos dois se cruzam. Aqui está um dos personagens desta nossa história, 17 anos de idade. Ele queria só isso, uma calça. Ele só precisava de uma calça, morador de Palhoça, na grande Florianópolis, para enfrentar o inverno. Ele diz o seguinte, vou agora roubar uma calça, não tenho condições de comprar, vou roubar uma calça? Não, não vou roubar uma calça. Eu vou dar um jeito de comprar essa calça. Começou a vender doce. E no momento em que ele tomou a iniciativa pra conquistar a calça, as coisas começaram a mudar. E a história a gente vê agora com o Marcos Franzoane. O Sidmar tem 17 anos. Ganha vida vendendo balas no centro de Florianópolis. Um e seis anos já vendendo bala aqui no centro de Florianópolis. Dá dinheiro? Dá pra viver? Dá. Dá pra se manter, né? Não é muito, mas ajuda já. Sidmar é um cara bacana. A turma do comércio local adora ele. Ele é um menino esforçado mesmo? Bastante. Muito esforçado, realmente ele merece. Você achou que essa era só a história de um esforçado vendedor de bala, o Sidmar? Mas não. Essa é a história de um encontro entre este vendedor de bala e este professor universitário. E como este encontro fortuito, mudou a vida desse cara aqui. O encontro foi num sábado de sol, lá em fevereiro. O professor Murilo corria pro almoço, quando foi abordado pelo vendedor de balas. Eu tava chegando no restaurante, tava prestes a fechar. Ele me ofereceu, perguntou se eu queria comprar algum doce. E eu respondi automaticamente que não, nem olhei pra ele. Mas o professor se arrependeu e voltou pra conversar com o garoto. Conheceu a história dele e descobriu que Sidmar precisava vender bem pra conseguir comprar uma calça. Era a calça pra ir às aulas no inverno. Aí voltei e dei uma pequena contribuição pra ele. Murilo e Sidmar encontraram-se minutos depois, sem querer. O Sidmar tinha ido a uma loja pra comprar a tal calça. O Murilo viu o vendedor de balas e ficou observando de longe. Acontece que o dinheiro do Sidmar era curto. Aí o Murilo agiu, inteirou a grana e comprou a calça. E no dia seguinte, ele vem aqui, me encontrou e me devolveu o que eu paguei na calça. Falou que se é presente, presente não se deve pagar, se dá. E no dia seguinte, eu recebi um e-mail comercial dessa loja. Perguntando como foi a sua experiência de compra. Expliquei, contei a história. E dei uma sugestão. Quem sabe vocês, uma empresa tão grande, não poderia dar um complemento pra essa calça, né? Já que ele vai precisar dela pra ir à escola no frio. Vocês poderiam dar um agasalho, um tênis, qualquer coisa seria bem-vinda. Mas a história do Sidmar nessa loja não acabou com aquele olhar escondido, com aquela calça. Três meses depois da compra, o Sidmar começou a trabalhar aqui. Recebeu um novo emprego e uma nova vida. O Sidmar cuida da reposição e das entregas, das vendas pela internet. Além de trabalhar, tá passando por um treinamento. Todas as segundas e sextas-feiras, ele aprende como vender, como lidar com o cliente e como atrair novos negócios. Como se ele já não soubesse. Vendendo bala eu já fiz muita amizade, conheci muita gente, muita gente boa assim, muita gente já me ajudou, já me deu conselho bom. Então, se não fosse conselho hoje em dia eu podia estar em outro lugar, podia estar fazendo coisa errada, mas Deus é tão bom que ele me deu o caminho certo. Uma pessoa que você olha nos olhos e vê que ela é genuína, assim, né? É uma postura muito boa. O Sidmar segue vendendo balas, todo dia pela manhã. É pra complementar a renda e ajudar a mãe. À tarde ele vai pra loja e à noite pra aula em Palhoça, cidade vizinha Florianópolis. O Murilo segue dando aulas e almoçando no mesmo restaurante. E de vez em quando revê o amigo que fez assim, num encontro casual, num sábado de sol. Ele é uma joia, né? E as joias, elas vêm da natureza e são brutas. Tudo que elas precisam pra brilhar é ser lapidadas.